A Jenny Miranda foi desmascarada de uma vez por todas e aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quão essa mulher é problemática, o quão ela atrapalha na vida da própria filha. Pra quem não sabe, Jenny Miranda é uma espécie de filha adotiva da Gretchen e eu digo espécie porque a Gretchen adotou ela e depois desadotou. Na época eu até expus minha opinião sobre isso, mas não vem ao caso agora. Eu acho que assim, se você adotou uma pessoa, por mais que aquela pessoa seja ruim, péssima, velho, adotou, adotou, já era, né? Mas isso não vem ao caso agora, é só pra vocês entenderem a relação toda do porquê essa turma é famosa, né? A Jenny, uma filha adotiva da Gretchen, consequentemente a Bia Miranda é neta postiça da Gretchen. Enfim, e aí pessoal, o que acontece? A Jenny, ela teve um envolvimento, um romance, um casamento com o Arthur Vieira, que é um jogador de futebol, Arthur Jesus, como vocês preferirem. E aí ontem mesmo eu mostrei pra vocês a polêmica de que a Jenny acusou o Arthur, quando estava casado com ela, de ficar com a filha dela, a Bia Miranda. Eu comentei com vocês o quão seria absurda essa história, porque se trata de algo totalmente criminoso. Se realmente o Arthur tivesse ficado com a Bia, ele teria ficado com uma criança, pessoal. Então das duas às uma. Ou a Jenny estava inventando uma história, e aí ela estaria sendo criminosa em estar falando isso, ou então ela estava sendo conivente com o crime, porque ela sabia do que estava acontecendo e tratava a situação mais como ciúmes e tudo mais. Então das duas opções a Jenny estava errada, né? É isso que eu expus pra vocês. E agora o Arthur veio a público e revelou tudo, pessoal. E desmascarou a Jenny, porque ele mostrou que a relação dele com a Bia Miranda sempre foi mesmo de pai e filha. Que hoje, que a Bia infelizmente não teve um pai, mas que ele é o pai dela, até hoje. Então assim, nós podemos até parar de chamar ele de padraço e começar a chamar ele de pai da Bia Miranda, né? Um pai de consideração. E pai, na verdade, é quem cria, né? Tem uma diferença entre ser genitor e pai. E aqui nós vamos ver diversas provas de que o Arthur, na verdade, é o pai da Bia Miranda. E nunca tratou ela como uma suposta ficante ou amante. Vamos ver. Só quero colocar alguns momentos que passamos juntos, já que tem muitas pessoas novas e não sabem da nossa verdadeira história. Só que me acompanha há muito tempo. A Bia, desde que entrou na minha vida, eu sempre dei todo amor, carinho, ensinamentos e tudo de melhor que eu posso dar. Assim como eu entrego para os meus outros dois filhos. Além de fazer da minha família dela também. E tenho muito orgulho de dizer que ela é minha filha e sempre foi e sempre será tratada como tal. E independentemente, filhos não são só de sangue. Existem alguns planos de Deus de colocar pessoas incríveis na nossa vida. E assim como o plano de Deus foi que ela entrou na minha vida. E se existe pessoas que não entendem isso e preferem tentar prejudicar algo como mentiras, inveja e achismos para algum benefício próprio. Essas pessoas não entenderam o real sentido da vida. Então, aqui ele já começa destruindo a Jenny, né? E a gente já vê que o Arthur não é uma pessoa que parece ser de mau caráter. É claro que a gente não pode tirar conclusões somente por uma frase, por um texto aqui que ele expôs. Mas, pessoal, ele expôs provas e vamos lá. 6 de dezembro de 2016. Essa foi a primeira vez que nos vimos. Ela só vivia agarrada dessa gata e eu com alergia de gatos. Então, aqui já podemos ver que quando o Arthur conheceu a Bia, ela era literalmente uma criança. Ainda tinham pessoas aqui dizendo pra mim, Ah, não, a Bia era adolescente, acima de 14 anos. Gente, vocês viram aqui, né? Uma criança. Não tem nada de adolescente nisso. Primeira vez conhecendo a praia. Porque paulista não conhece a praia. E aí eles põem algumas fotos com a Bia. Assim, bem fotos mesmo que um adulto tira com uma criança. Sem nenhuma intenção. Ele mostra, inclusive, uma cartinha da Bia. Vamos lá. Tio Arthur, eu gostaria de te chamar de pai. Eu posso? Depois de dois meses de convivência, ela fez uma carta e me entregou e saiu correndo com vergonha. KKK. Eu pensei que era um desenho e quando li isso, eu não parei de chorar e dei um abraço nela e disse que lógico que poderia. Que se ela não tinha pai, isso tinha acabado. Porque agora ela iria ter um. Não só para chamar, mas sim para dar o amor de um. E foi um dia único e especial para mim. Bom, pessoal, e véi, assim, é uma cartinha que você vê que não tem maldade nenhuma. A Jenny disse que a Bia Miranda invejava o corpo dela e invejava o marido dela. Tipo, como se a Bia quisesse ter o marido da mãe para si. Só que aqui a gente vê que a Bia só tratava o marido da mãe como um pai. E em nenhum momento ela tinha uma segunda intenção com ele. A cada coisa que eu vou vendo aqui que o Arthur publicou, eu vou descobrindo que a Jenny é mais problemática do que parece. Porque ela achar que tem alguma maldade nessa relação aqui entre pai e filha, é porque ela, ela tem maldade nos olhos dela. Aí ele posta uma carta que a Bia fez para o Papai Noel. E assim, nessa carta a Bia cita o Arthur como um pai. E pede, inclusive, um presente para o próprio pai. Uma coisa total de criança, gente. Uma criança mesmo. Então como que o Arthur teve maldade com essa criança? Ó, vamos lá. Oi, Papai Noel, tudo bem? Então, nesse Natal eu estou indecisa. Então eu vou deixar aí embaixo as coisas que eu quero. Nerf, um caderno de pintura profissional, maleta do Romero Brito, canetinha, lápis de cor, batons e um cachorrinho para minha mãe, pois ela quer muito e um peixinho para o meu pai. Papai Noel, eu fui uma ótima filha e uma ótima aluna. E eu passei de ano. O senhor vê o que o senhor acha melhor me dá. Aí ela desenha embaixo. O cachorrinho que a minha mãe quer é esse, é dessa raça. Meu caderno de pintura profissional, o peixinho que o meu pai quer. Cara, olha só que bonito isso, né? Que bonita essa relação. Em vez da Jenny valorizar essa relação, que o marido dela tinha com sua filha, porque tem muitos padrastos que tratam mal, né? As filhas da mulher e tudo mais. Só que nesse caso, nós vemos que, velho, tem um amor muito grande entre os dois. Então, em vez da Jenny valorizar tudo isso, ela simplesmente viu problemas. Ela questionava a Bia e o próprio marido se eles ficavam. Então, olha só a cabeça da mulher, velho. Ela não consegue enxergar uma relação de amor entre o homem e uma mulher, sem pensar que aquilo ultrapassou barreiras. Então, ela tem alguma coisa na cabeça dela que ela não consegue, assim, ah, se é um homem e uma mulher, tem algo de errado aí. E aí ele publica, ó, e minha família se tornou a dela, e ela sempre com essa felicidade e alegria estampada no rosto por momentos sempre de muita alegria, e isso é de todo lugar quando a família estava reunida. Presente da maneira que eu conseguia nas datas especiais por conta do meu trabalho. Cheia de vergonha, mas entrou comigo no estádio. Ela vai me marcar por essa foto. Virou o irmão mais velha dos meninos que amam ela de paixão. Ah, pra quem não sabe, o Arthur é jogador de futebol, viu? E aí ele publica ali pra finalizar, né? Enfim, vocês são minha vida, filhos, e sempre irei lutar por vocês. E para esse povo de internet, sem noção, aprende de uma vez por todas a selecionar quem vocês vão dar ouvidos. Existem pessoas boas e também existem pessoas ruins que são capazes de qualquer coisa pra conseguir algo. que Deus proteja a minha família e a família de todos. Então aqui ele basicamente exclui a Jenny Miranda e coloca a Bia como sendo da sua família. E pessoal, agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês que é um vídeo muito fofo, onde o Arthur leva a Bia em seu primeiro dia de trabalho. E aí, assim, diferente de fotos, né? Porque fotos as pessoas falam e até falam Ah, mas foto não comprova nada. Bom, vocês vão ver agora um vídeo. E eu acho que nesse vídeo dá pra ver muito bem qual a relação da Bia com o Arthur. E dá pra ver muito bem que a Jenny é quem enxergava o problema. A Jenny que tinha algo aí que não batia bem, sabe? Vamos ver esses vídeos. Roda aí. Acho que tem que botar... Ela tá botando o cartão do Rio Cardi... Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai logo. Onde tem que botar o cartão aí? Lê? Aqui, ó. Tá botando o cartão. Não, de paga. Meu Deus do céu, cara. Tá botando o cartão. Pega, briga, briga. Sinta, sinta, sinta. Corre, corre, corre. Sai fora, sai fora. Então, pessoal, eu não consigo enxergar maldade. Não consigo mesmo. Eu só consigo enxergar uma relação muito bonita de um homem que não gerou a Bia, mas tem um amor muito grande por ela. Então, assim, pessoal, é algo realmente diferenciado. São poucos os homens que assumem uma filha que não é dele. E mesmo depois do relacionamento com a mulher acabar, ele continua tendo amor pela Bia Miranda. Ele continua tendo uma relação de pai e filha pela Bia Miranda. Então, de fato, o problema dessa história é e sempre foi a Jenny Miranda. Isso ficou bem claro pra mim aqui agora. Bom, por enquanto é só, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!